Música Jovem Macarim na Sao Nian Jovem na Contribuição e Ideia, Plano, Importante Teptebes para o Desenvolvimento na Sao Nian Também, Conhecimento na Sao Nian precisa Partilha O Ribele, Motiva Sao Nian Se Racersello, No Contribui para o Bem-Estar Sociedade Nian Há o Lúcio Tânia Cris, Ia Insight, Xeris Fan Música Insight, Mairo Objetivo e Idade, Ato Identifica Sao Nian Nambemak Ia Potensial, No Ia Kunyesimento, Qualificado Ia Are Awe Oing Laos de Tia Edukação, Sao de Turismo, No Ekonomi Máibemos Ia Are Sira Nambemaka Smart People Sira Ia Uma Sida Kihak Kunyesimento Tangne, Ia Episodio Dahuluk Insight, Convida Ona Smart People Lusi Area Aitininia No Ia Episodio Dahuluk Insight, Mas Convida Ona Zovem Potensial Lusi Area Psikologia Tangne, Ia Episodio Dahuluk Insight, Convida Smart People Lusi Area Ordenamento Teritorio Niania Didali Ida Tufurak Persisa Ia Ordenamento Teritorio Dena Bem-Ek Dia Smart People Sirakar Khatene Sema Kau Convida Os Neda Daum Amutu Kona Hoi Ite Henne Maung Profiriu Zovem Ia Debe Mak Potensial No Qualificado Ia Are Aria Ordenamento Teritorio Rasi Ola Maung Ola Tania Diak Kalai Diak Diak Ansa Ohingu Sidaleng Siu Mamaihane Diak Sini Diak, Kauhingya Dada Samang Udang Maibere Depus Mediak Laya Maibere Ia Kalohang Takah Metin Na Fati Bahu Sinti E Sida Di Ansa Dili Ne Ite Persisa Hane Kli Maidane Bem-Ek Kuhl Peri Ite Bele Halau Movimento Ho Sen Kosa Tampai Sida Di Dili Agora Manas Lah Limar So Smart People Maung Profiriu Hane Sang Zovem Potensial No Qualificado Nebemak Insight Convida Usi Are Aria Ordenamento Teritorio Rasi Bebe Andes Ite Tuh Hatene Klien Lutang Konoba Saida Maung Profiriu Estuda Uluk Nenai Ite Kunyeselai Semak Maung Profiriu Let's Check Out His Profile Smart People Honarang Kompletu Profiriu Fernanda Xavier Moris Nobot Ia Kom Lauteng Ia Loron Lima Fulan Novembro Tinan Rihunida Atusia Walunulu Resin Tolu Remata Eskola Secundaria Ia Eskola Paulo VI Dili Rihunrua To Rihunrua Tolu Estuda Licenciatura Ia Area Planeamento Urbano No Regional Ia Universitas Computer Unicom Bandung Indonesia Ia Tinan Rihunrua Tolu To Rihunrua Ualu Estuda Mestrado Ia Area Planeamento Urbano Ia Universidad de Kansas Ia Estados Unidos America Ia Tinan Rihunrua Sanulure Sin Hato Rihunrua Sanulure Sin Lima Lihusi Bolso Estudo Fulbright Sern Serviço Ia Tinan Rihunrua Siato Rihunrua Sanulure Sin Lima Serviço Ia Nezan Responsável Ba Kontrola Desenvolvimento Urbano Nudar Funcionario Público Ia Direção Nacional Habitação no Urbanismo Ministério Obras Públicas Timor-Leste Continua Ia Tinan Rihunrua Sanulure Sin Hato Rihunrua Rihunrua Nulu Serviço Ia Nezan Rihunrua Rihunrua Nulu Serviço Ia Nezan Consultor Interno Unian Ba Projeto Desenvolvimento Infraestrutura Ia Agência Cooperação Internacional Jepal, JICA Ia Timor-Leste No Ia Tinan Rihunrua 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 Nulu Resinida Atualmente Serviço Ia Nezan Consultor Interno Ba Serviço Area Planeamento Urbano Nian Ia Direção Geral Ordenamento Território Ministério Plano no Ordenamento MPO Timor-Leste Ok, smart people, só idanema que a mão profirin unha profil A mão profilin unha 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 profilin un A escola era o nível secundário e depois a universidade. Mas o momento em que a escola era o internet era o barato. Então, no momento em que a escola era o que era o que era. Quando a escola era o que era a escola era o que era o que era o que era. E o colega senhor era o que era o conhecimento. Por isso n trouxe ele a disciplina na escola era o que era o que distante. Então, no momento, a gente se explica muito e depois a gente pessoalmente interessa o planeamento urbano, também a gente se sentia nessa disciplina, mas foi uma coisa. Antes, a gente imagina quando o serviço, quando a gente se trata de infraestrutura e a cidade, a gente se trata de uma nossa, a Cira, e depois a estrada, a Bó-Bó, Cira, e nesse serviço, a profissão para arquitetos ou engenheiros civis, Cira. Mas bem, depois eu descobri que a gente tem mais mudança, a ciência, a disciplina, a Cira mudança, a gente tem mais disciplina. Então, o momento não é curioso, né? E depois, batamos até a escola e depois descobrimos o processo lá e depois sentimos a final, capaz. E depois, a mesma decisão rola, e depois continuamos a fazer a saída com o rio antes, né? Então, a gente tem essa pesquisa ali, né? Sim, sim, sim. Então, durante o meu estudo, você tem desafios de saída com o meu soro, e depois, a gente tem desafios de saída com o rio antes, né? Sim, desafios de saída com o rio antes, é um desafio universal para a estudante que todos os estudantes, a gente tem desafios de saída com o rio antes, por exemplo, a gente tem desafios de saída com o rio antes, né? E depois, tem desafios de saída com o rio antes, né? Então, você tem desafios de saída com o rio antes, né? Então, vocês vão dizer o desafortunado pra você poder ouvir o Senhor? Sim, sim, mas o desafortunado foi ter um tipo de Fundação e forma de formar aываемas para que a gente talvez vive. Uma das tarefas de trabalho e lutar com problemas onde podemos aprender, onde podemos falar em torno ou para fazer morrer. É claro. Então, o que a família suporta durante o estudo? Sim, a família é muito importante. Quando a disciplina está em uma disciplina, nós estudamos na universidade e, naturalmente, entregamos-nos. Então, a gente tem que fazer uma decisão independente de uma decisão para o futuro. Então, a gente tem que fazer uma decisão para o futuro, mas também a gente tem que suportar o financeiro, exatamente nesse fator determinante para ter o processo de educação. A gente tem que explicar a experiência pessoal durante o estudo, o desafio, a gente tem que suportar a sua família. Então, a gente tem que ter uma área mais científica. Então, esse processo é o plano de ordenamento do território da RACI. Sim, esse planeamento, em termos de... O planeamento não é universal. Não é aplicado para o modelo de ordenamento do território da RACI. Mas, quando foca no plano de ordenamento do território, a gente tem que ter um processo de educação, a gente tem que continuar. Quando a gente tem que ter um processo de educação, a gente tem que desenvolver e, depois, a gente tem que ter um processo de educação. E, depois, a gente tem que ter um processo de educação, a gente tem que ter um processo de educação, a gente tem que ter um processo de educação. E, depois, a gente tem que ter um processo de educação, a gente tem que ter um processo de educação. E, depois, a gente tem que ter um processo de educação, a gente tem que ter um processo de educação, a gente tem que ter um processo de educação. E, depois, o caso deительcimento, nisso é um desempenho, a gente tem que ter um campo enquanto todo. A gente tem que ter um jogo de educação. Você tem que ter um processo de educação, ter um processo de educação, o os peito, o descanso, o descanso que. Então, isso é de longo prazo, 20 ou 30 anos, ou em maio, não é necessidade de ir para ir para a licitação. E esse é o aspecto primeiro. Segundo, por exemplo, o aspecto de uma condição física natural. Por exemplo, naturalmente quando você está em Porto, você precisa estudar. Você tem que estudar o ambiente, você tem que estudar o ambiente, você tem que estudar o ambiente. Você tem que estudar o poder, você tem que utilizar para usar o ambiente. E depois, você tem que estudar o aspecto físico e artificial. Por exemplo, infraestrutura, estrada, eletricidade. O aspecto físico e artificial é importante. E depois, a economia é o serviço, é o rendimento mais importante. O Nepal tem que criar emprego. E depois, a economia é o povo social. E o aspecto social. Mais ou menos, os fatores de lima são fundamentais para o plano do ordenamento do território. E também, quando você está em Porto, você está falando que o país sempre está no centro para a decisão. E o plano. E quando você está em Porto, você está na área... E quando ela começa a trabalhar... E quando você está em Porto, você está na área... E tem gente que há um lugar muito. E tem gente que é o lado, o pero é o caso da área. Então, quando você está em Porto, você está aplicando um plano de propósito r점is e caso da área. e a cidade ida, por exemplo, a cidade capital dílida. A cidade ida, por exemplo, a cidade, por exemplo, a cidade de São Paulo, a cidade ida precisa ser saudável em termos de ambiente, não tem que morrer, o transporte tem que ser sustentável. Nós temos que ter poluição em uma casa, e depois ter desastres, por exemplo, que vai sair, inundação, e depois ter crime, e depois ter desastres. Se a cidade ida não é ideal para usar parametro para a cidade de São Paulo, por exemplo, precisa ter condições de ser a cidade de São Paulo. Então, com a contribuição saída, com a plana ordenamento do território, para a desenvolvimento nacional, sim, claro, a plana ordenamento é um espaço para que ela contribui para a desenvolvimento nacional. Nós temos que ter desenvolvimento sempre mais de elementos físicos, então, quando há uma estrada, quando há um parque, sem análise técnica, sem análise integrada, sem análise compreensiva, para que o Belé antecipa consequência ou antecipa potencialidade para o futuro. Também, agora, o problema urbano se manifesta no bairro de Moris-Lor-Loran agora, por exemplo, desastres naturais, em inundação, tráfico, problemas barbáricos, e ainda precisa ter problemas de diálogo. Precisa ter problemas de análise de diálogo, para que o Belé antecipa o perspetivo integrativo, para que o Belé antecipa seja o futuro. Também, quando colhemos o papel para o plano de desenvolvimento, o plano de ordenamento do território, o papel, Belé, contribui para a sustentabilidade, para o desenvolvimento, para a sustentabilidade, em nosso ambiente. Também, nós temos essa métoda única, universalmente, que, tecnicamente, usamos para que Belé, acomodamos as necessidades, ou as interesses, ou as outras, e a cidade. Então, nós temos que ter um paradigma, e não temos que, nós temos que, nós temos que, intervenção, para desenvolvimento, e fazer o trabalho. Então, Mas a gente precisa, mas a gente não precisa, politicamente, a gente precisa fazer um paradigma para que a gente tenha um grande grande problema para a gente. Então, Smart People, antes de continuar, continuando a explicação de uma interessante tep-tebes, se você não é um profissional. Antes de fazer a gente, a gente já sabe que a gente é uma coisa criativa e talentosa, a gente já sabe a música, e a gente já sabe a gente, o que a música é muito bom. E então já era para a futura Vai parar de sermoso mais Livre e educação Livre, livre e dança Livre, livre Não se problema Você é juventude, mas juventude Eu te preparo a juventude para o futuro E a educação Livre e dança Vem Você é juventude, mas juventude Eu te preparo a juventude para o futuro E a educação Não perdi a nossa vida Eu te preparo a juventude para o futuro Eu te preparo a juventude para o futuro Eu te preparo a juventude para o futuro E a educação Eu te preparo a juventude para o futuro 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 Eu te preparo a juventude para as pessoas Eu me Guanab comfortable Eu tezę, uma suicídia E... Eu te Americo Eu te hago A CIDADE NO BRASIL E a nível profissional, individual, é uma sektor que o seu cara assegura o seu interesse, assegura o seu projeto, o seu programa. Também, o processo de planeamento não é muito complicado. Também, você precisa de força política em termos de serviço muito, você precisa de turquia muito, com a visão que você consegue fazer. Significa que você consegue fazer força para você fazer o planeamento. Sem os fatores que você tem, então, você precisa de uma limitação para o planeamento do território. Então, você tem uma explicação de que você quer que você seja planejador ou um plano urbano? Sim, é uma coisa que você quer praticar os princípios de planeamento. Por exemplo, se você fizer um exemplo, você tem que fazer um plano urbano para o serviço, você tem que fazer um plano urbano para o serviço, e depois, o seguro, o ambiente, o desastres naturais. E a racionalidade, você tem que fazer um plano urbano para o nível individual. de uma organização, você tem que fazer um setor privado, quando você desenvolve um negócio, você tem que fazer um plano urbano para o serviço. Você precisa ter que fazer um plano urbano para o serviço, você tem que fazer um plano urbano para o serviço, e você tem que fazer um plano urbano para o serviço. Com o serviço, você tem que fazer um plano urbano para o serviço, e você tem que ver um plano urbano para o serviço. Agora, segundo, mas, em seu plano, você tem que fazer um plano urbano para a boa disciplina. Que é muito importante, Primeiro, você tem que fazer um plano urbano para o serviço, o problema e o outro problema aumenta o barato, o complexo tem. Então, o problema é que o plano de ordenamento do território não é possível, mas não. Mas o contexto especificamente para a Itacolia, a intervenção pública, o governo, o CCD, nós precisamos de recursos humanos, nós precisamos de consciência, de visão integrativa e visionária para a Itacolia para resolver problemas urbanos. Quando a Itacolia é urbana, significa que problemas não sejam. Então, nós precisamos de Itacolia para resolver problemas no futuro. Então, eu gostaria de explicar para a gente como ela diz que é fácil, ou seja, o planeador. Ou seja, nós precisamos de consciência de que nós praticamos a Itacolia para resolver problemas, e que nós precisamos de resolver problemas. Ou seja, eu gostaria de explicar para a gente que a gente tem contribuição para o plano de ordenamento do território, que nós permitimos que a mudança climática existe agora, e que é a Itacolia para 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 a Itacolia. Sim, eu acho que o tema de mudança climática é um tema popular. Eu acho que a gente tem um tema viral, quando a gente tem um tema viral. Depois, os cientistas descobriram que o impacto é baixo para a Itacolia para a Itacolia. Mas, quando a gente mora, eu acho que é um tema viral. Quando a mudança climática ajuda para a mitigação, eu acho que a gente foca muito para a adaptação. Ou seja, a gente pode adaptar para a mudança climática. Mas a gente pode ignorar, ou a gente pode dar importância para a mitigação. Então, por exemplo, o planejamento é um papel estratégico que tem, ou seja, contribui para diminuir o impacto da mudança climática. Então, isso é um temor para a contribuição, por exemplo, para a contribuição do mundo. Se, por exemplo, o planejamento, o exemplo, o Rio, que é um exemplo, que é um exemplo urbano, que é um plano de transporte, que é um sistema de transporte, que é um sistema de transporte, como por exemplo, o ladrão, o racismo, o CO2. Então, a gente tem que desenvolver transporte para o público. O sistema de transporte é um sistema de transporte, e, depois, não significa que a gente tem que desenvolver, por exemplo, o modelo BIS, que é um barato, ou seja, 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 porque o país apareceu para quem vão construir o país, ondas da construção, ou seja, mas embrade para Jeramanca, Então, quando a gente tem que fazer o serviço, quando a gente tem que fazer o serviço, quando a gente tem que fazer isso, a gente reduz o movimento. A gente reduz o movimento, a gente sai o movimento, então, significa que a gente reduz a poluição para cada uma. Então, a gente tem que fazer parte do ambiente, por exemplo, reestilar a gente para fazer bolos de carbono. Agora, o planeamento ajuda para reduzir o carbono para a população. Também, a gente precisa, agora em Hanoi, para introduzir paradigmas para a gente, para reduzir o impacto da mudança climática para a gente. Então, eu quero explicar sobre isso. Quando a gente tem que fazer o planeamento, o planeamento urbano, resolver o problema urbano, porque normalmente acontecem com engarafamento durante o tempo. Sim, eu acho que é interessante o tema que a gente tem que falar, quando a gente tem que fazer o objetivo, por exemplo, real. O problema de engarafamento é um problema clássico. Por exemplo, se você é cientista, se você é político, se você tem que resolver isso. Também, o carácter do problema urbano é fácil. Então, o problema é muito complicado. Então, quando você resolve o problema, você precisa ter que fazer o problema urbano, você analisar o diagnóstico, e depois o esforço para resolver, nós temos que enfasear. Por exemplo, o problema de engarafamento urbano, se você tem que fazer o problema urbano, você tem que fazer o problema urbano. Então, o papel, o ordenamento urbano, não ajuda para resolver, reduzir o problema de engarafamento. O problema é que nós temos que fazer o problema urbano. Então, quando a gente tem que fazer o problema urbano, você tem que fazer o serviço, você tem que fazer o passeio, você tem que fazer o problema urbano. Então, isso é automaticamente reduz o movimento, o tráfico. Então, isso é reduzido. Então, isso é desenvolvido, o transporte público. Então, quando eles conseguem merci o problema urbano, o sistema bifurruita, o sistema bifurri, como é o divino vinculado, quando eles nos falam regra phenomen Musicas léctráticas , todas as melanchas seguidas, algumas mobilidades dentro do problema. Agora, sempre a gente tá lidando com alguns dos negócios, dizemos que a gente quer fazer o trabalho aqui, Isso é um desenvolvimento muito grande na China, na Jakarta ou na nação vizinha do Brasil. Mas ainda não tem que ter um desenvolvimento baseado na condição, na necessidade, na capacidade. Mas ainda não tem que ter um desenvolvimento baseado na China, mas ainda não tem que ter um desenvolvimento baseado na China. Então, se você quiser concluir com esse ordenamento do território, você pode resolver imediatamente problemas de engarrafamento, não tem que ter mudança climática no Brasil. Mas pelo menos, se você quiser o ordenamento do território, você pode reduzir os problemas. Então, se você quiser observar quando a implementação do ordenamento do território, a Timor-Leste? Sim, eu sinto quando escolher o sistema de implementação do plano de ordenamento do território, dependendo de instituições públicas. Principalmente, tem que ir à lei, enquadramento, tem que ir claro para... E depois, quando se torna o plano, tem que ir ao regulamento que estabelece a China. E depois, quando se torna o governo, tem que ir à consciência, tem que ir ao comitamento para que você possa começar. Também, o plano de ordenamento não é fácil. Também, você precisa ter o espírito de liderança, político ou profissional, para que você possa melhorar o desenvolvimento para que você possa melhorar. para que você possa melhorar o sistema de planeamento para que você possa melhorar. Também, depende da instituição pública, político ou profissionais, e afiliação com a instituição pública para que você possa melhorar. Mesmo, se acertar para que você possa melhorar o sistema de planeamento em vigor, com sua altura. Mas isso tem que se torna a criar um esforço barbárico, se torna a estudar o sistema de implementação. Mas isso tem que se torna a criar um esforço barbárico. Mas a gente espera quando o processo se torna naturalmente, quando o problema acontece, quando o problema acontece, quando o problema acontece, quando o problema é difícil, o problema, a gente não tem que falar em inglês como o turning point, mas a gente pode refletir quando a gente morre em casa. Mas a gente pode refletir quando a gente tem uma situação, e depois a gente busca uma solução. A gente pode ter uma hipótese, pessoalmente não. A gente pode ter uma comitência para a gente estabelecer o planejamento para a gente contribuir para a gente morrer e para a gente. Então, smart people, quando a gente tem uma explicação, a gente pode dizer que o plano de ordenamento do território tem um papel importante para a gente. A gente tem um plano de ordenamento, então a gente tem um plano de ordenamento para a gente morrer e para a gente morrer e para gente morrer. Então, ok, smart people. Antes de continuar, a gente vai ficar desvanecer o jogo ou vamos fazer assim. Mamendo a gente tira o jogo. A gente vai ficar desvanecer o jogo de perguntas antes. Mas é uma maneira de compartilhar o vídeo. Então, vamos fazer o vídeo para a gente subir a gente. Quando você vai para a gente, você vai te fazer. Se você vai ficar desviado ou vai fazer ele sempre dar tempo para a gente repetir novamente. Anda tira eu a greati? ренas? Sim, eu estou prontos. estou equitando isso, não então não deixe a지를 natal, não iremos e nadajear. Sim. 에도 um serviço como o políticas dechesis e mais transporte. Com o serviço quanto familia, para oxe estrive?" Sim, então gente, vamos sugestão também em casa e apesar de adivinecentury. Então vamos ver o horário de hoje, durante 20 minutos até o momento. Welcome back to Insight, Share is Fun! Ok, gente, então vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, 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 vamos Por exemplo, a gente tem que fazer uma social media, a gente tem que dar uma, mas a gente tem que fazer uma coisa, mas a gente precisa fazer uma coisa, a gente tem que aumentar a capacidade de conhecimento, se uma vez, a gente tem que fazer uma coisa, primeiro. Segundo, a gente tem que fazer uma coisa, a gente precisa ter uma escola, escola e depois para a universidade, tem que diversificar a nossa interesse, a gente tem que fazer uma disciplina popular, mas também tem que diversificar a nossa disciplina, mas a gente precisa ter que abrir a nossa interesse, para a gente fazer uma coisa, e depois, o terceiro, a gente tem que fazer uma coisa, primeiro, a gente precisa ter uma argumento crítico, e não é importante, para a gente entender, quando você compreende problemas, você precisa analisar o dia, quando você tem crítico, e depois, o terceiro, para a gente entender, quando a gente entender, precisa ter que expor a nossa, para ter essa sensibilidade, para a nossa condição, e para a nossa história. Por exemplo, e tem problema, e tem vizinho, e tem sociedade, e tem nação, e tem precisa ter que a sensibilidade. Por exemplo, a gente ajuda, e tem maluco, e tem mesmo que precisa, a gente voluntária, ou serviço, para a gente contribuir, realmente, para a gente entender, e a gente entender, e tem que ter a gente chance, quando você tem a gente, e você tem que acumular, e você tem que aproveitar, e que o resultado, o resultado, para a gente, é significante. e a gente continua a desenvolver a nossa habilidade e aumenta a nossa conhecimento, a gente contribui para o desenvolvimento da nossa união. E com o seu nome, Paulo e Tânia Cris, a equipe do serviço, lá a lua, até obrigado, mãe, e adeus. 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 Leiva. A lua, até obrigado, mãe, e adeus. A lua, até obrigado, mãe, e adeus. A lua, até obrigado, mãe, e adeus. O que é isso?